Eu esperava aqui uma quantidade de café boa, porque o café estava preparado para dar uma produção boa. Mas porém, esse período de estiagem e esses insetos entrando aí, já não estão com aquela expectativa mais não. Já estou calculando a menos. Bem a menos. Uns 30% a menos. Não, porque, olha só, não é só aqui não, galera. Lá onde nós cuidamos também, está tudo desse jeito. Então, grama abortando, é inseto, esses insetos e a coxonilha, a broca. E quando não é na rama, é galho secando, igual a gente viu ali atrás. Né, Roger? É um caso muito sério. Toda a agricultura, ela não é 100%. Não, a agricultura é complicada. Às vezes você espera uma quantidade boa, mas você não sabe o que vem pela frente, né? Exato. Tem um ano todinho ali para poder preparar, fazer tudo, mas também todos os imprevistos. Aí, como nós estamos falando, a temperatura muito alta que está tendo aí. E mais essa doença aí, de ver morrendo galho aí, de vez em quando morre um galho por pé, aonde que tinha três galhos.